Vamos começar, em uma vasilha eu vou colocar uma xícara de flocão, a medida da minha xícara para essa receitinha é de 240 ml, uma pitadinha de sal, o sal é a gosto de vocês. Vou hidratar o meu flocão com meia xícara de água, vou misturar bem rapidinho, gente esse pãozinho fica perfeito, pouquíssimos ingredientes, bem fácil de fazer, não vai leite, nem trigo e nem açúcar, vocês vão amar essa receitinha. Vou deixar ele aqui descansando por 5 minutinhos, o meu flocão já hidratou, vou colocar um ovo inteiro, 50 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de óleo, aqui vocês podem estar usando azeite, manteiga ou margarina derretida. 2 colheres de sopa de coco ralado, eu estou usando o coco de pacotinho. 2 colheres de sopa de maisena, meia colher de fermento para a boca. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha, deixem aquele like, comentem o que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar. Aqui eu tenho a minha frigideira, ela mede 15 cm de diâmetro, eu untei com um pouquinho de margarina. Vou colocar toda a massa do meu pãozinho, Vou ajeitar, vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho, tampar e aguardar 8 minutinhos. E já está no ponto certinho de virar. Vou soltar o meu pãozinho, vou virar bem rapidinho. Olhem que delícia de pãozinho. Vou deixar mais 4 minutinhos, só para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar, esperar esfriar, colocar em um prato e volto para mostrar a vocês como ficou essa delícia por dentro. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Olha, gente, que delícia de receitinha. Simples, fácil, com pouquíssimos ingredientes. O cheirinho está delicioso. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem bastante, deixem o like e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!